E aí galera, outro dia eu mostrei pra vocês um vídeo no X5, não, português, o X5, mas era 2017 e no 2017 a gente só tira essa capinha aqui e tem um parafuso ali dentro, que é esse tipo de parafuso aqui, ok? Mas esse aqui é 2019 e aí tem uma pequena mudançazinha, tem uma capinha aqui dentro, que sai muito fácil e atrás dessa capinha tem outro parafuso igual aquele e aí a pescana sai com muito mais facilidade, ok? Agora aqui ó, ela já está totalmente exposta, eu costumo tirar isso aqui do caminho, esse que fica de cima dela, essa capa aqui e aí prestar a massagem, sem muito problema, ok? Então são dois parafusinhos agora, no 17 era um só, mas no 19 são dois, ok? Deus abençoe vocês, tchau tchau